Tem item 58, processo 48.500, 17.47.2008.36. Ah, então eu passo a chamar os três primeiros itens. Item 58, processo 48.500, 17.47.2008.36, proposta de revogação da autorização otorgada à Vale do Vacariá Sucre e Álcool S.A. por meio da resolução autorizativa 1978 de 2009, para implantação e exploração da UTE Vale do Vacariá, localizada no município de Cidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Neste processo, o diretor relatou foi o doutor Antra Pertone, e houve um voto visto do diretor Julião Coelho. O item 59 é o processo 48.500, 35.59.2009.23, proposta de revogação da resolução autorizativa 1975 de 2009, de 2009, que otorgou a Ayanduí, a Sucre e Álcool Limitada, a implantação e exploração da UTE Ayanduí, localizada no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. O relator foi o diretor Julião Coelho. E o item 60, que são os processos 48.500, 35.56.2009.90, e 35.57.2009.34. Então, proposta de revogação das resoluções autorizativas 1970 de 2009, 1971 de 2009, que otorgar a Companhia Brasileira de Energia Renovável, a implantação e exploração das UTEs Parnaíba I e II, localizada no município de Parnaíba, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, neste processo, também houve o relato do diretor Antra Pertone e o voto vista do diretor Julião Coelho. Bom, senhores, esses três casos são similares, porque tratam de usinas que estavam previstas a ser construídas no Mato Grosso do Sul, e elas estavam também vinculadas àquela questão da... a elas foi vinculada aquela questão da construção das... da... ICGs, né? E essas ICGs ensejaram tanto obras na rede básica como obras de interesse restrito. Porém, essas três usinas, elas não se... não vingaram a sua construção, por uma série de motivos, e delas foram cobradas todas as questões das garantias que se fizeram aportadas à época. O que se trata aqui, na divergência, é que o diretor Julião, na época, ele entendia que, além desses pagamentos que as empresas fizeram, ainda tinha que ter uma revogação a título oneroso em pagando algum valor para a rede básica, no qual o diretor Romeu também acompanhou. Do outra banda, o diretor Julião... ou, desculpe, André Pepitone e Erivaldo entendiam que aqueles pagamentos que já tinham sido feitos, ou seja, a cobrança daquelas garantias depositadas, eram o suficiente e era o que cabia para a época. E, com o que eu também concordo, eu acho que o que se cabia naquele momento era só aquele pagamento. Então, eu voto com o diretor Edivaldo e André Pepitone, nesses três casos. Bem, então, os três casos, como resumido pelo doutor Jurosa, vou proclamar o resultado, no sentido de que, por maioria, no caso, três votos a dois, vencidos os votos do diretor Julião e o meu voto, a diretoria decidiu por... no caso do item 58, pela emissão de resolução, no sentido de revogar a resolução autorizativa 1978-2009, que autorizou a empresa Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A. a estabelecer como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração da UTE Vale do Vacaria, com 156 megawatts de capacidade instalada, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível, localizado no município de Cidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Vou abrir aqui o seguinte, 59. Não, eu tenho aqui, tem. Obrigado, Girodor. No caso do... Bem, nesse aqui não tem aqui, 59, não tem aqui o outro voto. É só o primeiro tópico aqui? Não. Bem, no caso do 59, é também com a mesma decisão, três votos a dois, vencidos os votos do Julião e meu, também... ...de revogar a resolução autorizativa aqui, no caso 1.975, 299, que autorizou a Ianduí Açúcar e Álcool Limitado a implantação e exploração da usina termoelétrica Ianduí, localizado no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. E no caso do item seguinte, o item 69, também a diretora decidiu por três votos a dois, vencidos os votos, então, do diretor Julião e meu, também na mesma direção, que é pela revogação da resolução autorizativa 1970, 2009, e 1971, também 2009, que otorgaram à Companhia Brasileira de Energia Renovável, Branco, a implantação e exploração da usina termoelétrica Parnaíba I e da usina termoelétrica Parnaíba II, localizadas no município de Parnaíba, no estado de Mato Grosso do Sul. É isso, né? Próximo item. Obrigado. Obrigado.